Um aluno pobre da classe popular que entra no IFE, ele fica maravilhado, ele acha que, gente, como é que eu posso estar aqui? Só isso já dá um impulso e o desejo de estudar a crença no estudo, as relações com o saber, elas se dão por impulsos. Então isso aí já é um elemento que o faz mudar situações dentro de casa, montar um projeto, puxa, agora eu estou aqui, e de se esforçar nesse sentido. E aí, em se tratando do Instituto Federal Fluminense, local onde nós fizemos a pesquisa de diagnóstico sobre a qualidade, sobre a qualidade da educação, uma perspectiva qualitativa, com foco formativo e metodológico, ela vai nos dar respostas que são bastante representativas do que é o vigor do Proeja quando ele é assumido pela gestão de um campus, assumido pelos seus docentes, como uma reparação de direitos das camadas populares com acesso à educação integrada, de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. E nós éramos 13 bolsistas, eram seis bolsas para professor de educação básica, três bolsas para mestrado, uma de doutorado e três de bolsista de iniciação científica, e a minha. Então nós começamos com esse grupo. Já na primeira reunião nós optamos por uma técnica, vamos dizer assim, da teoria do vínculo que chama grupo operativo, que eu já havia trabalhado com ela em outras oportunidades, em que você, esse grupo operativo está fundamentado na tarefa. Então na medida em que você tem pequenas tarefas distribuídas entre as pessoas, ou entre micro, mini grupos, você vai consolidando todo um processo de relações voltadas para a execução da tarefa. E com isso você começa a minimizar os estereótipos, as formações, vamos dizer assim, de subgrupos, de panelinhas, etc. Isso deu muito certo, e nós aperfeiçoamos isso aí, principalmente porque nós colocamos desde o início que nós éramos um grupo que tinha um processo de formar outras pessoas para participarem conosco, que entrassem, mas também nos auto-formarmos, criar metodologias em torno disso. E nós filmávamos, até hoje nós filmamos nossos encontros e assistimos. Então a gente trabalha com uma meta leitura, uma meta linguagem a respeito de nós mesmos, a partir das ideias, a ideia de conversação criativa também, para os problemas que vão acontecendo, que vão surgindo, e que vão encaminhando o processo voltado com muita determinação mesmo, o que é qualidade da educação. Passamos oito meses, basicamente, estudando textos sobre qualidade da educação, como se inicialmente qualidade eram notas boas, depois você tem uma qualidade que se volta para fluxo escolar, temos a qualidade que se volta para as avaliações externas, que começam a determinar quem é o ranking, mas há aquela qualidade que é intrínseca em instituição, e que o autor chamado Cândido Alberto Gomes, ele vai trazer uma metáfora fantástica, que é, vamos sair da caixa preta, que é a escola, e vamos para a metáfora da cebola. Que metáfora? Essa é uma metáfora meio estranha, mas as camadas da cebola representam uma organização escolar que é diferente de qualquer outra organização que exista, principalmente aquelas que são industriais, de serviço, privadas, etc. A organização escola, cada, vamos dizer assim, o tamanho da turma influencia a qualidade da educação, o valor do salário dos professores influencia a educação, a quantidade de alunos por turma influencia, o prédio influencia, tem muitas variáveis. Agora, aquela que vai mais determinar o sucesso, vamos dizer assim, da escola, ele vai dizer, aquela que mais impacta, qual é o fator que mais impacta, ele vai falar que é o clima escolar, aquele ambiente em que há um ambiente que favorece o envolvimento com as relações com o saber. Nós não caímos na armadilha dos números, apesar de termos trabalhado com números. Percebê-los na perspectiva de uma leitura positiva, como o Bernard Charlot nos ensina, na sua teoria das relações com o saber. Ele é um crítico severo da sociologia do fracasso escolar, ele é um crítico severo de que o fracasso escolar não existe como objeto. O fracasso escolar é uma situação, o estudante se encontra naquele momento, naquela escola, na vida dele, numa situação de fracasso escolar, e ele não é o fracassado escolar. Ou seja, a relação de igual para igual, eu sei, o professor também sabe, isso é fundamental num ambiente em que as incompetências acadêmicas desses estudantes podem ser superadas por competências de inteligências com função das experiências dele no trabalho. Então, o que a gente descobriu foi aprender a trabalhar com uma leitura positiva sobre os estudantes. O mais interessante é que, no que diz respeito à materialidade de emprego, etc., que é, vamos dizer assim, o foco e que se acha que ele é o mais importante, para essa população, quando eles respondem, o ser mais, o ter uma vida melhor, não implica apenas a questão material. É o ser melhor como o ser humano. Do meu embrutecimento como pessoa, entende? É o saber lidar, é o saber falar melhor. Veja bem como é que isso é para esse sujeito. Ele não está ali apenas num processo da certificação, mais do ser melhor como pessoa, como ser humano. É o saber lidar, é o saber lidar, é o saber lidar,